Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Forza Horizon 4 e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game é exclusivo de Xbox One e PC e tá incluído pra quem tem a assinatura do Game Pass, né? Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera! Vamos curtir aqui o game Forza Horizon 4! Hoje é dia de acelerar! É, eu vou dizer assim, eu tô super animado com esse game, viu? Que eu sou fã da franquia Forza e esse game aqui tá prometendo demais, viu? Então vamos lá! A gente já começou com uma corridinha aqui pra aquecer os motores, né? É, vamos seguir estraçado, hein? É! Vamos lá! Eu tô de olho, hein? Vamos seguir esse traçado bem bonito. Foi safário lá que escolhamos tudo. Galera, vamos lá, hein? Vamos alinhar aqui e recuperar esse caminho. Vamos lá! Pra passar por fora. Maquiagem leve aqui, olha por dentro. E olha as máquinas desse jogo, né? Bó! Tá lindo demais, né? E olha aqui já uma novidade, a gente tá aqui no outono, né? Esse game... É, por estações, né? Ele é todo com as estações do ano, né? Então tem todo o diferencial. Tá com uma pegada meio alaranjadinha mesmo, né? De solzinho de outono, com as folhas queimadinhas. Não, vou dizer que tá lindo demais, viu? Já a impressão que a gente tem aqui é que o visual desse game tá muito bonito. Nossa, olha a neve! Crônicas de gelo e pneus. Já curti aqui, viu? E aí? Só as máquinas. É dado, é rapidinho. Dá diferença. Fica bem mais pesado. Vamos lá. O negócio é pegado aqui, ó. Para virar, ele é super pesado. Nossa, muito bonito! Tá muito lindo, né? Ah, tem que usar o freio aqui, viu? Se não, não dá. Bah, dá aquela sensação de se enrolar numa cobertinha, tomar um chazinho tente. É, um cafezinho. Ou pegar uma máquina poçante dessa e ir para a batalha aqui na asfalto. Legal. Olha o parque aqui do lado. Massa, bah! Vamos acelerar aqui, né? Vamos, vamos pegar a próxima. Ah, quase que a gente perde o controle. Bé, 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 bé. Sai da frente aí, sai da frente aí. Aê, isso aí. Com violência, com violência. Olha aqui, as máquinas são pesadas. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Boa, galera. Tá pegado, tá pegado. Olha esse cenário. Olha a baladinha de pegado aqui. Um pá. Vamos lá, galera. Sem funcionão. Um quase, hein? E aí, já foi outono e inverno aqui. Vamos ver primavera e verão. E a música é frenética, frenética. Olha a primavera. Já mudou tudo aqui. Chuvinha, primaverio. Já é outro clima aqui. É. Tem que cuidar, agora a pista tá molhada, né? Vamos lá, seguiu. Olha, bem floridinho, né? Aqui é a ralizão, ó. Plantas verdes. No off-road. Pá, vamos derrubar essas umaquinhas, né? Fazer um road wrap de carro. É. Aí, aí, aí. Epa. A pista tá muito molhada, viu, galera? Um barro, né? Aqui já molhou até a câmera. Aham. Olha aí. Atropelando galho. E vou dizer o seguinte, o controle tá tremendo inteiro agora, né? E esse rastro colorido aí, né? É. São um spray o blazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha ali os stunts. Olha ali. Dando um 360. Altas manobras no ar aqui. Vamos lá. Dessas estações, que agora qual é a favorita? Olha, eu gostei desse aqui, só tem que ter mais cautela com a pista molhada, viu? Olha, o inverno também, né? O inverno a pessoa tem que ter cuidado, saber quando acelerar, quando esfrear. Ei, Edu, vem costurando comigo, vem costurando comigo, vem costurando comigo. Vou dizer, o mais tranquilo é pra ser o verão, né? Que é a pista mais padrão. Mas primavera aqui eu gostei também, né? Ah, tá muito bonito. Todas estão muito bonitas lá. É, do visual, estamos incríveis. Olha aí. Ih, agora é verão. Ah, não, ainda não. Vamos lá, vamos lá. Vou meter bala aqui agora. Estão bonitinhos esses fumacinhos coloridos aí. Eu acho que são o único que sombrou. São o único que sombrou. Epa, quase. Vamos lá. Olha que fera, hein? Nossa, que radical. Agora sim o verão. Agora é o primeiro dia de férias. Chegou o verão, partiu, praia. Olha o carrão que nos deram pra competir aqui no verão. Bom, vamos lá, a gente tem que correr até o festival agora. Quer dizer, é outro esquema agora com esse carro. Bem, parece mais veloz, né? E no verão aqui a aderência total à pista, né? Faz mais rápido. Olha aí. Faz uma diferença a aderência do pneu aqui, velho. Tudo é festa. Viva, uuuh. Que fera, hein? Olha o balão ali, hein? Vamos lá, meter bala aqui, hein? Tentar passar aqui, ó. Tem um balão de balonismo. Pra passar por dentro. Boa. Ah, legal. E é legal esse rastro aí pra pessoa mais ou menos se orientar, né? É, praçadinho, maneiro aqui. Olha aí. Que ultrapassagem, hein? Todo mundo indo pro festival, hein? Balonismo com esse monte de... Como é que é o nome mesmo? Esses jatos aí. Vai, esses jatos, imagina, pega no meio de um balão. Uuuh. Uuuh. Galera, curti demais a jogabilidade já no início aqui, velho. Super animado esse jogo. Gostei, viu? Bem-vindo ao Reino Unido aqui. Festival do Forza Horizon 4. Então você é o cachorrão? É. Galera, só pra avisar aqui, ó. Nosso nome é cachorrão. Aqui no Forza, viu? E aí, vamos escolher o nosso personagem. Vamos. O que que tu acha? Eu vou deixar pra Gabi. Eu gostei dessa de cabelo rosa, hein? Mas vamos lá. A Gabi escolheu essa aqui, então. É um cara de loucaça. Beleza, vamos escolher um carro aqui, né? Temos três opções, por enquanto. O primeiro eu achei mais legal. Beleza, vamos entrar no carro, então. E vamos nessa. Galera, deu certinho o Bulldog aqui, viu? Vamos nessa, então. Vamos lá, acelerar. Aqui é Bulldog, também conhecido como cachorrão. Ah, hashtag partiu. Hashtag partiu. Gostamos, hein? E aí, vamos aqui na corrida de velocidade de Ambleside. Vamos. Beleza, já temos nosso traçado. Vamos dirigir até lá, então, né? Legal. Nosso Waze já tá ligado ali, né? Vamos nessa. Até mais aí, galera. Já avisei um dia que tem quardal. Pô, mão inglesa, tem que lembrar disso, né? Ah, pior. É verdade, isso aí. Aqui tem a nossa linha de direção. Nos indica quando é que tem que acelerar, frear. Tô, né? Imagina que dê pra desabilitar isso também, né? Porque senão fica muito molezinha. E que casinhas maneiras, né? A ambientação aqui do interior tá legal, né? Olha ali o Brian, chegou cortando a frente. Olha aí, vamos acabar com a raça do Brian. Vamos. Tem uma buzinada pro Brian. Ah, o Brian aqui é a direção ofensiva. O Brian tá comendo poeira. Galera, vamos dar uma conferida aqui nas opções que a gente tem por enquanto, né? Vamos dar uma olhada em tunagem do carro aqui. O que a gente pode ajustar. A gente pode melhorar o desempenho do carro, ajustando a pressão dos pneus, relação das marchas, configuração de alinhamento das rodas, suspensão, freio, sustentação negativa e diferencial. Olha, pra quem gosta de simulação, top, né? Esse game é focado em arcade, mas tem muitas opções de ajustes, né? Quem quiser aprofundar, pode ir aprofundando, né? É. Pelo que dá pra ver, a pessoa que gosta de só correr aqui, estilo em arcade, vai se divertir, mas pra quem curte aqui esses detalhes, vai curtir tunar o carro também, né? Legal. Ok. Configurações de velocidade, grid de largada. Dá uma olhada no nosso grid de largada. A galera que vai correr aqui, tá a gente ali com o nosso Ford Focus. Do doagão. Vamos lá então, galera. Vamos correr. A trilha sonora tá boa também, né? Nossa, tá bem animada. Então tá, agora é o seguinte. Partiu, partiu. Partiu, né? Todo mundo embolado aqui por enquanto. O Exane já era. Epa, só a gente bateu. Vamos lá, vamos recuperar. Desenvolgamos um pouco. É. Vamos recuperar, vamos recuperar. Ó, boa torrida de verão aqui, né? Então tá, vamos caçar o Exane. Tem muitos desafios na pista. O desafio é ficar na pista. Vamos lá, vamos lá. Deixa aí. Tá, puxar por dentro aqui. Ó, um já era. Aê, vamos pressionar, vamos pressionar. É, valeu. Já baixamos pra sexta, quinto. Corrida limpa, ó. A gente tá ganhando prêmio, corrida limpa. E como é que seria a corrida suja? É o que a gente fez ali, na verdade. Batendo nos carros. Se não me eu digo pro jogo, o que será que é? Fica colisão, tem que evitar colisão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Mede pressão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Vou pegar o quarto aqui. Aí. Aí, segundo. Agora vai na manha. Aí. 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 Falta só mais um. Próxima desse. Aí. Aí. O importante aqui é não atrasar. Dá uma fechada. Feito. Primeira so. Começa aqui. Concentração total, galera. É, agora é manter, né? É. Boa, boa, boa. Aí. Vamos mantendo, vamos mantendo isso aí. A direção tá boa, hein? Aê. Primeira so. Legal, galera. O Bulldog não era o primeiro lugar aqui. Cachorrão, hein? Cachorrão, hein? Hashtag cachorrão. Curti. Tá bom, né? Ó a gente ali, a nossa foto, galera. Ó, tá nos aplaudindo aí, ó. Ó a língua do Bulldog. Ah, agora que eu vi. Isso aí. Ó, nos rendeu já uns bons créditos aqui, viu? Pra sua primeira corrida no festival, você pilotou muito bem. É muita atividade que tem aqui já, viu? A gente tá recém-começando e já tem um monte de coisa pra fazer. Eu vou ser a copilota aqui, ó. Vamos passar a galera aqui. Oi, a gente tá na contramão. Lembrar da mão inglesa, lembrar disso. É duas mãos mesmo. Eita! Mãos aí. A direção é um pouco perigosa aqui, ó. Quase um acidente. 100 pontos. Parabéns. Bah! Epa! Uma fodadinha ali. Acabando com a vegetação local. É. Mas o cenário tá lindo, hein? Bah! Curva fechada à direita. Fechada à direita. A desacelerada aqui. Olha, tem que passar o resto. Olha! Que curva animal. Olha aí já. Pra ninguém mais achar o lugar pra ir, né? É. Derrubamos a placa. Pra ninguém mais encontrar o local. Em 400 metros. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Tem um vermelhinho que nem é nóvel lá na frente. Bah! Curva à esquerda. Ah, beleza. Pegamos. Vamos lá. O garoto tá tirando pra gente. É, chefe. Essa tradução aí de gênero não tá muito boa, não. Não. Não queremos perder essa luminosidade. Não tá mesmo. Ah, a gente tem que chegar rápido pra não perder a luminosidade aqui. E esse carro maneiro aí. Tá bonito, né? Bah! Eu sei. Vamos meter bala então, né? E os balões sumiram. É. Como um passe de mágica. Ó, a nossa esquerda, menos de um quilômetro, olha aí. Bah! Maneiro esse carro aí. Massa, hein? Dá diferença de um carro pro outro? Esse aqui, ele tem aceleração muito top. E já uma frenagem mais complicadinha, né? Olha aí. Mas olha a aceleração. Bah! Sinistro aqui, viu? A gente vai de parado aí em movimentação 100 por hora rapidíssimo. E tem que se acostumar agora. Legal. Você conseguiu! Você conseguiu! Foi bem rápido. Meio arranhadinho, mas chegamos. Vamos arrumar tudo. Esse Bugatti Arranhado chega a dar um frio na espinha. Vamos lá então. Salte mais longe que a meta da distância. Bah! Nossa, a meta é 30 metros. Olha aí! Esse é o inimigo? Bah! Galera! Fala sério! É um caça! É 0,07 agora. Nossa! O Bugatti não quer nem nada, né? Barulhão do motor. Bugatti! Fio duro de matar, né? Que cara perseguiu um F-22. Yeah! 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 Vai pra frente! Ignorias cameras! Ignorias! Passa a cara de herói! 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 Ah, que legal, hein? Ae! Show de bola, hein? Show! Acho que a gente mandou bem aqui, hein? Ah, sim, ó. Muito legal, né? Estamos com tudo. Legal, o Bugatti aqui. Ó, quase 30 mil de crédito. Legal! 7,500 de influência, tá bom. Galera, vamos lá então, né? Foi! Olha, essa começou meio embolada aqui, né? Bolonhozões tão bonitos. Tá bem colorido, né? Olha, ele tá nos dando ponto pelo vácuo. Bom, estamos em décimo... Não, estamos em oitavo. Oitavo, né? Então, vamos lá. Oitavo de doze. Tá, a gente consegue alaçar. Dá aquela fechadinha básica na galera. É. É. Aqui é por dentro, aqui. Aí, já tá em sexto. Olha lá. Também tem um motor aqui, né? Que aí tem motor com esse pódio aqui. 5, 4... Isso aí, hein? Olha aí, hein? Aí, a dois. Só falta um. Aê, liderançado, cachorrão! É. É o seguinte, então. Agora é só manter, né? Só manter. Ó, aí, driftando quase. Pou. Tá bom, tá bom. Legal, legal. Tem bala aqui. Dá pra acelerar bem nessa pista aqui. Corrida limpa, fantástica. Traçado bom. Opa! Uma derrapadinha aqui. Tá bom. Não, sem problema. Corrida limpa é extrema, mil pontos. Uau. Legal, tá quase no checkpoint aqui, hein? Uhul. Claro. Ó, o traçado ok, né? Permite a gente acelerar bastante. Também, por enquanto, a gente não tá com o carro tão possante assim, né? É. A gente tá recém começando a nossa carreira. Ah, galera. Ah, o cachorro! E foi em primeiro lugar de novo. Beleza. Vamos lá pro nosso próximo evento aqui. Já marcamos o destino. Vamos nessa. Aqui é dinâmico, viu? E vou dizer que eu gosto de, pra ir de um evento até o outro, a gente tem que se deslocar no mapa de número aberto aqui, né? É. Isso é legal pra gente aí, curtindo o carro, se acostumando com a dirigibilidade. Já vai treinando, né? Muito legal. E pra quem não quer ir nos eventos também, é uma opção a pessoa, só ela fica dirigindo aqui nas estradas, né? Isso também é legal. Mas vamos pro evento. O carrinho metendo bala aqui. Opa, tudo tá muito aberto. Meio quilômetro do evento, tá quase lá. Olha, linha na agulha. Criado e chegamos. Beleza. E aí, qual carro que a gente usa pra essa corrida? Ah, não sei. Ah, eu gostei desse estradalho aqui, viu? Vamos lá então, galera. Aqui, realizão de novo, hein? Uhul! Estamos em oitavo. Beleza. Bá, pistinha casca grossa, hein? Essa aqui, a gente tem que cuidar nas curvas, esse trecho de brito aqui. É fácil, fácil de perder o controle, viu? Aqui o controle treme todo também. Danado. Cuidado aqui, passar por dentro os pack points. É. Não dá pra perder esses pack points aqui. Não, gente, já tá em 7. Tá bom, tá bom. Vamos aos pouquinhos, a gente vai em 0 posições. E aí, tá quase. Vamos nessa. Aí, 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 ganhamos posições. Estamos em quinto. Legal. Estamos no limite aqui. Tem que fazer a curva por dentro, mas não tão por dentro ao ponto de perder o checkpoint. Aham. Ó, a gente estamos em quarto. Tá bom. Estamos lutando aqui com o pelotão da frente. É. Aê. Terceiro. Uma leve driftada aqui pra ganhar a posição. Isso aí, terceiro. Segundo, estamos no tempo em caos. É. Aguenta aí, que a gente tá chegando. Vai comer poeira. Segundo. Vamos nessa, Patrick. Segundão. Chega. Falta um. Pra ser líder. Ai, ai, ai. Primeiraço. Agora mantendo. Segue o líder. Ah, segue o líder. Boa, as faltinha aqui é melhor descontrolado. Legal. Agora meter bala aqui pra não deixar eles chegarem. Isso aí, manter controlado. Ufa, quase que a gente perde o controle aqui. É, nessa. E aí, ó. Aê. Uh. Primeiraço. Boa. Curvinha limpa. Olha. Dá pra frear tanto na curva também, viu? Essa abritinha é sacaninha, né? É. É, mas tá tranquilo. Estamos com folga. Tá bem, né? Estamos bem. Mas aqui, ó, a galera tá no encalço. Eu tô vendo aqui, pelo mapa. Não, mas tá tranquilo. Tem aqui o retrovisor, ó. Não, para de olhar o retrovisor. Maluco. Agora tá quase. Não tá nada? Vai firme que vai dar tudo certo. Para de olhar pra trás. Vamos lá, então. Aí perde uma curva dessa, se quem desce um segundo. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá bom. A galera tá pirando aqui quando a gente passa, hein? Que bom! Primeiraço. Galera, aventura aqui no Forza Horizon 4 continua. Vamos lá pras notas, então, hein? Bom, vamos lá pras notas desse jogo, né? Sobre a jogabilidade, o que a gente pode falar? Porque esse jogo é bem dinâmico, né? A gente vai seguindo em modo história e vai ganhando pontos pelas atividades, pelas manobras e por influência também. É, a gente tem uma variedade enorme de carros aqui, né? A gente tem dos carros mais simples até aqueles mais luxuosos. A gente pode desenvolver a árvore tecnológica de ajustes dos carros, fazer melhorias, tunagem nesses carros, né? E a gente já começa o game ali com centenas de opções de carros e vai podendo desbloquear mais carros ao longo do game, né? E o personagem, né? Que tu escolhe, que pode ser um homem ou uma mulher, ele também é personalizável, mas só em acessórios e roupas, né? Na caracterização física dele, não. É, um elemento que é um diferencial desse novo Forza Horizon aqui é que a gente tem as estações do ano agora, né? Então a gente, por exemplo, tem ali o verão, que é aquela pista padrão, com bastante aderência da pista, os pneus em aderência, a dirigibilidade é aquela que a gente já conhece. Agora a gente tem também inverno, que a pista é bem escorregadia, né? Na primavera, por exemplo, é uma estação bem chuvosa, então a pista também é escorregadia, a gente tem que ter cuidado nas curvas ali, né? Já no outono é aquela pista que tem um visual todo alaranjado, assim, toda bonita, né? Então as estações afetam bastante a dirigibilidade, né? E a jogabilidade final. As estações, elas mudam todas as quintas-feiras, né? Pra todos os jogadores. E tem alguns eventos que acontecem exatamente pra algumas estações, né? É, o que eu achei legal é que a gente tem que ser bem estratégico aqui. Em alguns eventos, a gente tem que escolher os carros dependendo da estação, né? E outro ponto interessante é que esse Forza Horizon 4, ele é todo passado na Grã-Bretanha, né? Então todos os eventos, as atividades são todas no Reino Unido e com direito, inclusive, a mão inglesa aqui, né? E esse, assim, eu achei um game bem completo, que eu acho que ele vai agradar tanto aquelas pessoas que gostam de correr e cair fora do game, quanto aquelas pessoas que gostam de passar muito tempo organizando e customizando completamente o carro. Então eu acho que agrada todo tipo de jogador. E as atividades também tem vários tipos de pistas diferentes pra quem quer testar as atividades em diferentes pistas, né? Então a gente vai ter aqui, na verdade, corridas e atividades por muitos e muitos meses, né? Bom, então a nossa nota pra jogabilidade é 5. Bom, e de enredo, acho que, assim, esse game, ele tem uma história, né? Não é uma história complexa, assim, mas é uma história bem interessante. Acho uma história bem animada, assim, que tu recebe convites pras corridas, elogios quando tu vai bem na corrida. Então tudo isso faz a história ficar bem legal e estimular a pessoa a querer jogar mais. Então por isso a nossa nota pra enredo é 4,5. Bom, e de gráficos, eu acho que é um dos pontos mais fáceis de comentar aqui, porque o game, visualmente, ele tá muito caprichado. As pistas tão muito detalhadas, né? Com iluminação excelente, né? As cores vivas, a identidade visual de cada estação. O game, ele tá de encher os olhos mesmo, né? Bom, então a nossa nota pra gráficos é 5. E de som, eu preciso dizer que é uma das partes fortes desse game. Acho que ajudam a animar muito o game. Tinha horas que eu tava, assim, dançando e tal. Realmente é muito animado. E vou te dizer que ajuda a pessoa a pisar nesse acelerador, né? É bem, bem feito. É, sabe que eu gostei bastante dos sons em si do game, né? Aquele som do motor roncando, som das folhas, das pedras, né? É uma experiência sensorial, acho que complementar o barulho da pista com controle tremendo. Então tá tudo muito legal e muito bem complementado mesmo, né? Então a nossa nota pra som é 5. E de diversão, esse game é extremamente divertido. Tu vai mandando uma corrida na outra e tu não consegue parar. É, o game ele tá muito divertido porque as recompensas estimulam bastante a gente a pilotar bem, a vencer as corridas, né? E o game ele tá divertido tanto pra quem gosta desse estilo de corrida arcade como pra quem curte mais simulador, né? Então a nossa nota pra diversão é 5. E de localização, esse game ele é dublado, né? E legendado em português brasileiro, o que é muito bom. E realmente o trabalho é bem feito. Só a gente percebeu um probleminha ali de lip sync, né? É, às vezes a gente vê que a boca do personagem já fechou, mas o som continua saindo, que eu acho que é um problema comum em localização quando a tradução é mais longa do que o tempo do áudio, né? E outro problema que a gente identificou é a diferença quando a gente escolhe um personagem homem ou mulher. Porque a gente vê que as frases normalmente estão direcionadas como se o personagem fosse um homem, né? Então aqui os desenvolvedores poderiam ou ter adicionado frases diferentes pra homem e pra mulher, pra quando a gente escolhe um personagem homem ou mulher. Ou os tradutores deveriam ter contornado isso de alguma maneira, né? Uma solução linguística, né? É, por exemplo, a gente escolheu uma personagem mulher e durante o jogo inteiro ficavam se referindo a ela como ele. Então fica um pouco incômodo mesmo. Mas a maior parte das frases estão bem localizadas e bem adaptadas, né? E o som fica realmente com umas gírias, assim, bem modernas. E isso é um ponto positivo, né? Então a nossa nota pra localização é 4. E esse é um ótimo game pra quem curte. Games de corrida com uma história interessante, né? Pra seguir. E com essa pegada animada e bem moderna. Então esse é pra ti, esse jogo. Eu vou dizer assim, que é um game que faz valer a pena. A gente tem uma assinatura do Game Pass. Então a nossa nota pro Game Forza Horizon 4 é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho